Solta aí, Joãozinho, que é Brasil, é sucesso agora, vai! Simbora, meu Nordeste, é Brasil! Anderson Rodrigues vem comigo assim, ó! Carinha de bebezinha Qualquer um no meu... Obrigado, Matheus! Não tinha como não se enganar Não tinha como não se apaixonar O eu te amo foi a isca E a sua cama foi a armadilha, vai! Acreditei no seu bando e a coração Mas sabia que era só mais um Nessa lista de transição, vai! Olha, você me enganou Você me iludiu Eu caí apaixonado Joga, dá os seus pés Eu ficando com você E você com mais de... Olha, você me enganou Você me iludiu Eu caí apaixonado Joga, dá os seus pés Eu ficando com você E você com mais de... Oh, 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 oh! Bora cá! Anderson, eu tô no cabarelo, vai! Vai, na, oh, oh! Leonardo! Chama, Leonardo, vai! Essa é a polêmia, essa é a polêmia! De carinha de bebezinha Bora, Natanzinho! Qualquer um no meu lugar caía Não tinha como não se enganar Bora, Terezina! Não tinha como na Caxias! O eu te amo foi a risca E a sua cama foi a armadilha Acreditei no seu bando e a coração Mas sabia que era só mais um Nessa lista Pega fogo, cabaré! Você me iludiu Você me iludiu Eu caí apaixonado Joga, dá os seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Olha, você me enganou Você me iludiu Eu caí apaixonado Joga, dá os seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Olha, você me enganou Você me iludiu Eu caí apaixonado Joga, dá os seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Oh, 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 oh Com mais de dez Oh, 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 oh Pega fogo, cabaré! Carinha de bebezinha Rapaz, essa música é boa demais Você tá doido?